e fala pessoal seja muito bem-vindos mais uma vez aí o nosso canal aí que a gente hoje vai conversar a respeito de cupins você tem cupins aí na sua propriedade você tem problema já com cupim é fica aí até o final do vídeo aí que a gente vai tirar algumas dúvidas é falar algumas coisas algumas questões algumas coisas em questão aí vamos falar também é do tratamento qual que são as dicas para tratamento para a gente tá amenizando aí os danos aí causados por esses pequenos insetos em zé bacana então pessoal você que já é do canal já dá aquele like para ajudar a gente aí você que não inscrito já se inscreve a gente vai ter um conteúdo bacana essa semana a gente vai fazer aí uns vídeos aí falando a respeito de de várias coisas aí inclusivamente nós vamos falar algumas dicas de elétrica também como é minha área específica beleza então é isso aí vamos para o vídeo então pessoal nós estamos aqui na minha área aqui a área que a gente é reservou para gente estar fazendo plantio e o que que acontece essa semana a gente estava fazendo uma limpeza aqui fazendo uma organização na área aqui que começou o período da gente começar a preparar as terras para fazer a gente fazer o plantio e uma coisa que me chamou atenção que eu observei que na hora que a gente tava tirando algumas coisas que tava aqui inclusivamente essa lona que que eu observei eu observei a presença de cupins é são os cupins de solo você já não sei se vocês já ouviram falar é bastante com o fundo de solo então tomar muito cuidado na hora de tirar as coisas vou tirar o solo aqui ó não sei se tá bem para vocês verem esses aqui são os cupins de solo pessoal o que que acontece pessoal existem dois tipos de cupins é vários tipos na verdade né mas os mais conhecidos são esses aqui os tem os cupins de solo tem os cupins é de madeira né que tem residências que que seria esses aqui também que eles vai pelo solo depois sobem né depois ele sobe vai destruindo aí é madeira e eles se alimentam é da celulose das plantas né então o que que acontece é qualquer problema que ele pode causar na lavoura o que que acontece na área de plantio veja bem pessoal nesse período que é um período mais seco existe esse tipo de sobra muita matéria orgânica que fica é sobre o solo se observarem tem bastante é cana de milho que que acontece na hora que eu vou agradecer essa terra aqui esse material ele é incorpora na terra e serve como é foi desprendimento ele desprende a terra olha veja bem você vê como essa terra que ela tá compactada veja bem para você ver essa terra que tá muito compactada então o que acontece essa matéria orgânica ela é ela é incorporada na terra e que que acontece ela oxigena essa terra não deixa que a que a que a terra se compacta que vira um bloco único e isso dificulta bastante para o desenvolvimento das plantas entendeu e o outro tipo de cupim que é muito comum também você já deve ter passado nas propriedades aí no que você vê numa área grande de pastagem são aquelas aqueles monte de terra que ficam que eles aonde que são serve de moradia dele nesses monte de terra eles são menos e eles eles causam menos impacto mas de qualquer forma ele dá muito trabalho para os donos das propriedades porque aquilo ali desvaloriza a terra aquilo ali é um sinal de pasto degradado um pasto que já tá é com deficiência de nutrientes entendeu então é outro é outro é é outro é sinal que a presença de cupim demonstra para a gente uma terra com excesso de cupins que que acontece mesmo aqui no cupim de solo o solo também é um excesso é um é é uma deficiência do solo a terra tá nos mostrando que existe uma deficiência então pessoal voltando a falar do cupim de solo que era o objetivo do nosso vídeo nessa área aqui que a gente tinha deixado ela disponível para cultivo o que que acontece qual que é o impacto deles aqui nessa área esses cupins durante o período de chuva que é o período de plantio que a gente vai utilizar para que a gente está fazendo plantio o que que acontece eles atacam justamente é o o a área da da planta aonde que é uma área mas uma das áreas mais importantes que a área do sistema radicular das plantas que a área das raízes então o que que acontece eles alimentam de raízes dessas plantas o que que vai acontecer a planta ela utiliza as raízes para que para fazer absorção de nutrientes de água o primeiro passo pessoal é fazer uma análise de solo para você ver o nível de ph da sua terra então após você feito a análise de solo você vai fazer o tratamento diagnosticado o baixo ph você vai fazer é o procedimento de calagem você já deve ter ouvido falar depois eu vou fazer um vídeo explicando aí com relação a calagem calagem é a aplicação de calcário e outros nutrientes que que a terra tá mostrando essa deficiência entendeu então o primeiro passo seria esse tratamento na terra isso vai resolver não mas ameniza já é um bom o primo já é um bom passo entendeu o segundo passo seria o tratamento com produtos químicos produtos químicos que vai é também eliminar uma boa parte aí da colônia desses cupins porque eles ficam por baixo da terra e ali eles eles trabalham como se fosse é formigas é tem muitas galerias a gente não vê mas você que tá na sua propriedade aí se você quiser ter uma uma noção coloca um pouco de umidade debaixo de uma madeira e aguarda uns quatro cinco dias que que vai acontecer eles vão subir eles vão subir para alimentar essa madeira ou desses restos aí de de material em decomposição aí entendeu ok e ainda pessoal existe essa terceira via de tratamento do solo que seria é tratamento com fungos combatentes de cupins é ela é muito menos conhecida muito menos divulgadas mas ainda tem essa opção então é isso pessoal existe três essas três opções que eu deixei para vocês aí que seria o a calagem da terra tratamento é do ph da terra segundo com tratamento químico pessoal eu acabando pesquisando alguns dos é inseticidas que combate o cupim eu até utilizava ele aqui para outro tipo de tratamento mas eu vi que a área dele é bem extensa que seria um é a gente conhece aqui eu comprei ele em casa de pecuária e agricultura aí se chama evidência porque fica a dica para vocês aí ele é de um produto químico que também combate os cupins é deixei na dica para vocês aí e a terceira opção seria com fungos que eu ainda não conheço não sei como que é feito esse tratamento mas tá aí essas opções e é isso aí pessoal se você tem esse tipo de é insetos na sua na suas propriedade vale a pena você é dá uma atenção especial para isso porque eles realmente eles vão atacar as plantas num numa área que é realmente é essencial para as plantas que seria as raízes das das plantas aonde que ela tem uma absorção de nutrientes dentre outras coisas como água macros e micro nutrientes então é isso aí pessoal é faça o tratamento do seu solo aí o quanto antes está chegando o período aqui na minha região o período para a gente tá fazendo o o plantio então é importante aí vocês ficar atentos quanto a isso aí beleza pessoal muito obrigado aí por vocês ter ficado até agora no vídeo já deixa seu like você que não é assim que não é inscrito se inscreva para ajudar a gente aí no canal a gente fazer mais conteúdos aí significante aí para vocês aí para ajudar a gente para nós todos aí que mora na roça que mexe com roça aí bacana então é isso pessoal vamos que vamos